Então vamos lá, na pasta de arquivos do curso vocês vão receber aí dois arquivos, duas pastas basicamente aqui, pode ser que tenha mais de acordo com a necessidade aqui do módulo, tá? Então de início você vai ter a pasta de arquivos iniciais, para quem não fez os dois módulos anteriores, e eu vou aconselhar a fazer, acompanhar o passo a passo na sequência, e arquivos finalizados, que são os arquivos fontes finalizados deste módulo, caso você precise de comparar alguma coisa, de abrir um arquivo meu, algo que já esteja pronto, vai estar aqui, tá? Tudo que eu fizer dentro desse módulo eu vou estar colocando no final, dentro dessa pasta. Se você não fez, coloca aqui no seu servidor local, no servidor de hospedagem, a pastinha da oficina e importa o banco de dados. Ah, mas não sei fazer nada disso. Então comece pelo primeiro curso, que é o curso de desenvolvimento de sistemas. Qualquer dúvida, vocês podem aí me perguntar. Vamos lá, eu já tenho então aqui o meu XAMP, que eu estou utilizando por enquanto local, né? Eu até cheguei mostrando no final do módulo anterior, sobre hospedagem, porque nós precisamos por conta do envio de e-mail, que não funciona, estando em servidor local. Mas o meu projeto local, ele está no localhost e se chama oficina. E aqui então ele vai abrir a tela do login, né? O meu banco de dados eu também vou abrir aqui, porque nós vamos precisar agora já dentro desse módulo, que vai ser um módulo voltado aí para orçamentos, né? Cotações aqui do serviço. Então nós vamos ter que criar várias outras tabelas aqui para conseguir trabalhar com ele. Mas vamos lá. Aqui ele vai abrir aí o banco de dados e você vai ter, para quem não fez os outros módulos, alguns usuários aqui para poder utilizar. O usuário, né, administrador, eu coloquei para poder pegar aqui, num arquivo chamado config.php, que nós criamos também do zero, esse e-mail que você definir aqui, ele cadastra ele automaticamente com a senha 123, podendo também ser alterada aí dentro do projeto. Então se você está pegando dos meus arquivos, você vai ter esse e-mail aqui, né, até então nesse módulo, com a senha 123. Vou clicar em logar e ele já joga para o painel administrativo, onde nós fizemos alguns cadastros aqui, ó, no módulo anterior, né? E fizemos a parte de estoque, compra, andamos, né, vamos dizer, com o projeto. O banco de dados está aqui, oficina, você pode importar lá também, caso não tenha ainda, para nós podermos começar. Nós fizemos toda a estrutura já de cadastros aqui iniciais e fizemos a parte também da recepção. O usuário da recepção, se eu não me engano, é esse paulo.hotmail.com. Bom, então ele é um recepcionista, temos as contas a pagar, conta a receber ainda não fiz, né, cadastro de cliente e veículo. Eu cheguei já a fazer, ou não, não, não fiz ainda. Nós vamos ter que entrar agora dentro desse módulo com isso, porque não tem como eu fazer a cotação se eu não tiver esse cliente cadastrado e nem o veículo. E o relacionamento entre eles, tá? E fizemos as movimentações, mas só tem movimentação de saída porque eu só gerei no sistema até então conta a pagar, que era gerada quando ele comprava um determinado, o administrador fazia um determinado pedido, que é a compra de produtos. E falando nisso, eu senti a necessidade de uma coisa, que antes de começar a implementação desse módulo, nós vamos ter que fazer, tá? Eu coloquei aqui o estoque baixo e eu só dei a opção de comprar produto, de fazer pedido, quando o estoque está baixo. Esse estoque está baixo de acordo com o meu projeto aqui, com 5 produtos. Então, quando ele chega a 5 produtos, ele é dado como nível de estoque baixo. Não sei como é a saída aí no projeto de vocês, no projeto do seu cliente, né, então você vai configurar conforme a necessidade dele. Mas o que eu quero dizer é que não tem como ele fazer pedido se ele não tiver com estoque baixo e isso não é legal, tá? Às vezes, por exemplo, esse produto aqui, ó, que é a capa de proteção, ela vende muito. Então, se você deixar chegar a um nível de estoque de outro produto, que eu coloquei 5 ali, 5 é global, são para todos, né? Às vezes, se eu deixar chegar a 5, eu vou ficar sem o estoque, porque pode ser que o fornecedor demore X dias aí pra me entregar. Então, é interessante que aquele produto ali, eu possa fazer um pedido dele até mesmo antes. Ou então, o mesmo fornecedor que entrega pra mim, né, uma peça X, entrega outra, que não esteja com o estoque tão baixo. Mas eu quero também fazer um pedido pra deixar um nível de estoque aí interessante. Então, o que eu posso estar fazendo é colocar essa mesma opção de fazer pedido aqui também no produto, ok? Então, vamos acrescentar mais uma opção que, independente da quantidade em estoque que ele tenha, ele possa fazer o pedido. Eu acredito que, pra quem já está acompanhando os módulos passo a passo, isso aí vai ser muito tranquilo pra fazer. Talvez até tenha feito já, se tiver reparado essa necessidade. Eu vou abrir aqui a opção do estoque.php, que é essa página, porque nela tem essa instrução, né? Isso dentro do painel do administrador. E aqui, eu pego aquele botão, que é o botão mais, que está dentro das ações, ó. Esse aqui, que é o fazer pedido. E coloco na página dos produtos.php também aqui, ao lado, né, daqueles que nós já temos, que é editar e alguns outros. Então, eu faço o seguinte, pode ser até no final mesmo, depois desse aqui, ó, que é o mostrar a descrição, eu faço o pedido. Só que ainda ele não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Porque eu não tenho uma modal que faz isso pra mim. Então, nós vamos colocar na próxima aula, né, bem como o Ajax também, que efetua esse pedido.